Vilano e Roda Leite de Lima é de Aripuanã, município que fica a mais de 1.200 quilômetros de Cuiabá. A voz embargada de emoção e lágrimas evidenciam a dor, a tristeza e a frustração pela longa espera da tão sonhada cirurgia bariátrica. É muito difícil, entendeu? A pessoa vem de lá de Aripuanã, pra vir pra cá, a gente luta, tem vezes a espera é tanta, entendeu? Pra nós conseguir já uma cirurgia dessa daí é muito difícil pra nós, entendeu? Vilânia mais uma e meia centenas de pessoas do interior de Mato Grosso que buscam na capital atendimento à saúde. Grande parte recorre às casas de apoio com a esperança de um tratamento digno pelo Sistema Único de Saúde. A convite da instituição Casa de Apoio à Família, o deputado estadual Eduardo Botelho conheceu de perto a realidade de quem vive o drama de estar longe da família e ao mesmo tempo distante da realidade que deseja. Situada próxima à Avenida Beira Rio, a instituição recebe pacientes do interior. De segunda a sexta, a casa fica lotada, com até 50 pessoas hospedadas. Nos fins de semana, eles voltam para a cidade de origem. Ana Maria, gestora da instituição, reclama da falta de apoio para a manutenção da estrutura. O custo mensal com alimentação, aluguel do imóvel, luz, água e outras despesas ultrapassa 15 mil reais. São muitas pessoas que chegam do interior e vêm aqui para a nossa casa, seja via hospital, ou da mesma forma que estão chegando em nossa porta. Então, sem essa parceria, nós não íamos conseguir. São um povo sofrido, que vem do Nortão, batendo de porta em porta. Aqueles que não têm um local para permanência, fica ao relento. Então, por isso que nós buscamos essa parceria. Sensível relato, o presidente da Assembleia Legislativa se prontificou em ajudar a instituição. A alternativa encontrada pelo deputado Eduardo Botelho foi colocar o Teatro do Cerrado Zumira Canavarros para uma parceria com a arrecadação de alimentos. Nós temos esse programa do TEA, da Sala da Mulher, através da arrecadação de alimentos. E não resta dúvida que aqui é uma das casas que pode ser contemplado com isso, porque atende essas pessoas que realmente precisam de aconchego, precisam de um apoio. Então, vai contar assim conosco. Então, vamos lá.